Irmãozão, meteu o desligue aqui na tomada. Que mala. Preciso ir a Oscorp e ver se encontro alguma coisa sobre o Michael's. Isso é estranho. Vamos falar de Halloween, meu. Pode ser divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronauta, bailarina e pedir doces. Mas essa moda de adultos glorificando tipos como o Spider-Man e se vestindo como eles, principalmente numa época como essa, é preocupante. O que me diz Gino do Bronx? Tipo, eu entendo, mas minha namorada comprou uma fantasia de Spider-Girl sexy e alimentou muitas coisas, tá ligado? Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Lá estão os cabos de rede. Agora é só segui-los até o módulo de segurança. Prontinho, o módulo de segurança. Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipe de segurança é a resposta. Equipe Sable Alpha na escura. A galera só perdeu sua vida. Entendido. Fiquem de olho no interior e movimentação. Cumprir de onde veio o problema. Ó, galera não. Como é que é? Fala. 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 Falecida. 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 O que é isso? Entendido central, pássaro a caminho Tenho que ir Oi MJ, estou meio ocupado agora Não vou demorar, tem uma pista sobre a localização do Charles Stannish Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar Ele sabia do Dr. Delaney, deve saber alguma coisa do Morgan Michaels Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo Easy boys Boa, agora eu consigo entrar no escritório do Norman E espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels Não pego esse de leite gelado Leite gelado? Negativo, ninguém além de nós exerce Ah mãe, o Pedrinho vai dar o ar pra ir pra mais não, vai? Porque eu tô colocando na lista aqui, tipo assim Que eu tô fazendo pra gente poder ganhar, é pra colocar ar pra aí? Qualquer coisa você ganhar, nós vendemos né? Se nós ganhar duas, nós vendemos né? Pedrinho, espero que você esteja ouvindo essa live Espera aí, o Norman tá falando com o Wilson Fisk? Estátua Nioh? Estátua Nioh? Estátua Nioh da Casa de Leilões Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou Quem está com o arquivo? Tomara que seu computador possa nos contar mais Na mosca GR27 Doutor Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório tá rasurada Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética Fibrose cística, doença de Hutchinton, que loucura Bizarro Nossa O GR27 é o bafo do diabo Foi desenvolvido pra curar doenças, mas na sua forma atual É tipo uma arma biológica O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra É por isso que o Lee tá atrás dele Se encontramos o Michaels, encontramos o bafo do diabo O que fazia certo? E aí, Pete? Tudo certo? Ok, olha só O... O Alan É diferente Ele illust geben E aí Eu Ele Vem Vem Eu Expliquei O Lacho Psicром Cloud É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, eles... Tadinha uma base da Sable. Tem tudo para dar errado. Melhor ir para o Central Park. O computador está rastreando bombas na região e elas estão prestes a explodir. Tenho que ir. Hum. Porra, não vi isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele para me esconder. Vai, vai, vai. Nos seguimos. Consegui. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do doutor. Central, ultraconsumindo. Serviço, ultraconsumindo. Esperto! Mano. Está crescendo. É, tudo é bom, hein? Hum. 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 Amém. Amém. Que ela vai continuar e vai pagar só 720 pra nós. Aí eu vou deixar quieto, fingindo que 720 ia se postar, né? Fala nada não. Aí ela falou assim, aí os outros 500 que saiu do investimento, ela não vai fazer. Aí eu vou deixar aqui com 720. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Não importa quantos soldados a Sable tem, ela não vai conseguir deter o Martin Lee. Vai crescer de novo essa bosta, velho. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a única amostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. Entendido, senhora. Não importa quantos soldados a Sable tem, ela não vai conseguir deter o Martin Lee. Tem um café da Sable. Tem um café da minha seria bom. Parece importante. O que é que tá aí? Não, mas tá difícil, viu? Como o sonzinho tá crescendo, velho? Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Quase lá. Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Não, mas tá difícil. Quase lá. Um cafezinho seria bom. Não, mas tá difícil. 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 Pegar o que? Pegar o que, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Sable? Isso é. Mas o quê? Charles? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal. Foi mal aí, Charlie. Certo, tenho que ir. Espera aí. Não. Ele sabe de alguma coisa. Não, mas tá difícil. Não. 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 Foi mal aí, Charlie? Você apaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter super poderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base... Spider-Man, preciso da sua ajuda. Meu colega de quarto está desaparecido desde a festa de Halloween. Tá certo. Tem o nome dele onde foi visto pela última vez? O nome dele é Carlos. Fiz uma busca por reconhecimento facial nas mídias sociais. Aqui. Te mando por mensagem o que eu encontrei. Que esperto. Qual o seu nome? Philip Chang. Tá. Vou encontrar o Carlos. Se você souber de mais coisas sobre os desaparecidos, me avisa. Tá bom. Agora eu preciso descobrir de onde é essa foto. Caralho. É você mesmo. Não vai dar dica em nada? Não vai dar dica em nada? Não vai dar dica em nada. Não vai dar dica em nada. Então, vai dar uma de uma vez? Ele vai dar uma vez. São duas vezes em uma vez. É o pérdio. O prédio deve ficar próximo ao parque. O João, me ajuda aí. É um parque por aí em cima e tem um parque aqui. Se der certo, você pode me indicar como referência. O mestre não vai me dar dito, é sério. Boa, tinha esquecido como eu amo fotografia. O mestre não vai me dar dito, é sério. Os estudantes estão agindo como os da festa de Halloween. O Lee deve ter corrompido eles. O fogo está se espalhando. Melhor acabar logo com isso. Ah, esse foi o último. O último. O que aconteceu? Estava tudo bem e aí de repente, muita raiva. Eu não conseguia raciocinar direito. Agora acabou. Acho que eu vou ficar longe da internet um pouco. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tá bom, voltei. Então, eu termino. A gente não terminou pra você se concentrar na carreira? A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Mas isso, MJ, não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter super poderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Ah, tá bom. O Michael está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Essas câmeras não são baratas. Se ela está dura, por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue. Mas não hoje. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. MJ, eu de novo. Foi mal. O Standish falou alguma coisa sobre a Grand Central? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Cara, estou estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Spider-Man, você pode nos ajudar? Spider-Man, pegamos um atirador espionando o chefe de gabinete do prefeito Osborn. Tenho certeza de que existem outros alvos. O criminoso tinha um mapa da cidade com o tribunal circulado. Deixa comigo. Tenta conseguir mais informações sobre o nosso amiguinho. E me retorna nesse número. Aqui é o quarto. Aqui é o banheiro que fica dentro do quarto. Esse aqui vai ser o nosso. Esse aqui é o banheiro da casa, né? Preciso me apressar. O ataque no tribunal pode acontecer a qualquer hora. Esse guarda-roupa aqui, ó. Vai ser nosso também. Que ela vai deixar na casa. Olha que está o embreado. Olha ele. Enorme. Esse aqui já vai estar lá. E o banheiro tem os armarinhos. Você vê? Já é embutido. É ali da cozinha? Deixa eu mostrar os armários da cozinha. Olha. Olha os armários da cozinha. Olha. Olha os armários da cozinha. Já vem meio imobiliado. Vem tudo imobiliado. Vem tudo imobiliado. Aqui é o mesmo atirador antes que ele atire. O banheiro já tem um box também de vidro. E esse que é o quarto. De campos. Spider-Man. Assistamos o telefone do suspeito. Encontramos mais nomes e locais. Parece que tudo vai acabar em questão de minutos. Relaxa-me. Manda o que você descobriu. Vários atiradores ou um Spider-Man. Tenho que ser rápido. Qualquer pessoa que trabalhou na campanha do Norman é um alvo em potencial agora. É uma boa forma de destruir o Osborn. Fazendo isso, ninguém vai querer ficar perto dele. Tá ruim não, mano. Tá ruim não. Não. Esse é o lugar. Agora cadê o assassino? Não posso me aproximar do alvo. O atirador vai disparar. Praticamente todo imobiliado. Ele vai ter mais um lugar da roupa. Vai ter os móveis tudo já tudo pronto. Vai ter que comprar móveis. que tem um aluno específico de cozinha, esse trem. Ele tem três quartos. Tem banheiro no nosso quarto. Ele vai pagar aluguel de 700 reais. Quando nós vamos lá no treineiro. 700 reais. É aluguel. Hã? É aluguel, não? Não, é aluguel. Só que tipo assim. Ela vai morar de aluguel por um ano, um ano e meio. Que aí depois já vai querer vender a casa. Aí nós fazemos o financiamento. Só que se é bom que até lá a gente tem mais cliente. Tem que ver todos os locais vantajosos para um atirador. O financiamento daria a prestação de mil reais por mês. A Inari tem que montar um pouquinho mais cliente. Alvo seguro. Só falta mais um. Se eu demorar, pessoas morrerão. Que aí ela falou que tem intenção de vender a casa. Aí você me daria, né? Por que os assassinos nunca colaboram com a minha agenda? O atirador tem que estar aqui em algum lugar. Não, é muito massa isso. Não, 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 não. Ali tem três, cara. Falhou. Não, não. Só falta mais um atirador. O atirador tem que estar aqui em algum lugar. Não, 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 não. É só fazer isso. E... Só que eu tinha que pegar os três de furtivo. Bem na hora Policial, os três atiradores já eram, tá tudo bem? Nem tanto Nosso suspeito disse que seus homens fizeram alguns turistas reféns Disse que eles serão executados se não o libertarmos Temos uma possível localização com base nas torres telefônicas Mas se virem, os policiais vão começar a atirar Finge que tá negociando, enrola eles Vou deixar eles sem a moeda de troca Eles não vão deixar testemunhas Ou eu salvo os reféns, ou eles morrem Se eles me virem, podem matar todos os reféns antes que eu me aproxime Nossas exigências são simples Libertem nossos companheiros ou os reféns vão morrer Se eu for visto, os reféns morrem Precisamos de tempo para coordenar a liberação dos seus amigos Sabemos que estão tentando ganhar tempo Chega de gracinhas Por que a polícia não fez a prova, por exemplo? Ah, tá Antes de concluirmos a soltura Precisamos de provas de que os reféns sairão ilesos Estão testando nossa paciência de novo Vocês vão pagar com o sangue deles Nada da O que é isso? Obrigado de novo, Spider-Man. Podia ter sido feio. Podia ter sido feio em vez de atirar em mim? Podia ter sido feio. Podia ter sido feio. Sim, precisamos de uma reação mais rápida. Pode deixar. Dente abaixo do 3 milímetros. Perpique! Tá bom, acho que dá pra melhorar o retransmissor. Vamos lá pra cima, mano. Legal. Tá bom, e agora? Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurosensores. Tchau. 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 A relação sinal-ruído está zoada. Um processador de sinal novo deve reduzir a latência. Um processador de sinal. Consegui, doutor. 2.8 milissegundos. Bom trabalho, Peter. 1.8 milissegundos. 1.8 milissegundos. 2.6 milissegundos. 2.8 milissegundos. Você tem que... Foi um pequeno sucesso Foi inacreditável Precisa de ajuda? Sim Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de Distúrbio Neurológico Degenerativo Talvez por causa da superexposição Substâncias tóxicas na minha Juventude ousada Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz A pior parte é que Só afeta os músculos A mente ainda funciona Mas Fica impotente Você é o único que sabe, Peter E quero que continue assim É claro Ah, se Se quiser procurar um emprego Com mais futuro Eu quis trabalhar com você Por causa do que tem aqui Isso vai continuar E eu também vou Ah, Peter Antes que eu me esqueça Eu li um artigo fascinante Define os próximos passos Da interface neural Vou dar uma olhada Obrigado, doutor Nossa, a interface direta Com o núcleo de base Empolgante Mas arriscado Não sei, doutor Precisaria de uma matriz De seda de galho Para dar certo Mesmo assim As chances de acidente São bem altas Galho Genial Esqueça os riscos Vamos neutralizá-los Com o tempo O doutor está muito doente Assim ele vai perder o controle Das funções motoras Em um ano E se não tomar cuidado O implante intracraniano Pode piorar ainda mais as coisas Até alterar a personalidade dele Temos que ter cuidado Doutor, me desculpe Minha tia Acabou de me mandar mensagem Sem problemas Eu também pensei Em fazer uma fala Assim que chegaram os dados De telemetria Não, obrigado Eu volto em algumas horas Oi, mãe Não me diga Vai se atrasar? Não, na verdade Eu já estou indo Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele Disse que ele vem Então Legal Eu já estou indo Tchau Todas as unidades Persecção de terroristas Com possível bomba Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? esse lugar eu falei com carlos ele tava bem até chegar no churrasco o que é que tenha acontecido com ele começou depois da festa de halloween é um efeito retardado isso é péssimo pode haver bombas relógio ambulantes e corrompidas espalhadas por manhattan já estou acostumado a nova york nos hostis mas algo assim eu nunca tinha visto sorte que eu tenho o philip do meu lado aquele cara sabe das coisas acho que esses trilhos ficam em east harlem três elevados podem ser no harlem acho que fica bem ao norte esses não são filhos da foto vou ver os dias de harlem oi 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 Eles ficam ao nordeste da ESU. Ah, não. Parece que cheguei tarde demais. Então, os estudantes corrompidos não estão aqui, mas parece que deram uma passadinha. E clare as portas de abertura, por favor. O que aconteceu? Um bando de loucos quebrando tudo. Deviam estar chapados. Fugiram em direção à rua. Tenho que encontrá-los antes que alguém se machuque ainda mais. Não vai pra perto do velho! Lá estão eles. Hora de acabar com isso. Eu me cheio, mano. Eu vou te matar! Eu te odeio! Eu odeio todos vocês! E eu vou te matar mesmo! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Arranque sua casa! Porta verdade sobre ela! Porta trancada. Não é hora de bancar o educado. Eu vou te matar! Acho que é isso! Eu estava tomando meu café, me lembrando de uma vez que eu sofri um assalto. E aí eu vi uma multidão de pessoas e... Foi como se alguém tivesse virado uma chave. Você vai ficar bem, mas vê se toma café descafeinado a partir de agora. É tudo bom, Spidey, não se preocupasse. Vamos lá. Todas as unidades, estamos perseguindo um caminhão que pode ter uma bomba. Spider-Man, tem mais um estudante desaparecido. O último desaparecido é Steve Hopkins. O que me preocupa é que uns caras da gangue do Tombstone começaram a traficar o barco dele há pouco tempo. E ele tava bem indignado com isso. É uma região legal, mas tinha muito medo de tomar uma atitude. Se ele foi corrompido, vai querer descontar a raiva nos traficantes e vai acabar se dando mal. Essa foi a última foto enviada pelo Steve antes de desaparecer. Não encontrei nada mais recente dele. Tenho quase certeza de que é no Upper West Side. Acho que tem aqui pro norte. Não quero nada. Eu não quero nada. Eu comei o bobo. Não, não. o cara corrompido deu um passo maior que a perna vou ter que salvá-lo antes de voltar ao normal aqueles caras tão armados acho que consigo apagar alguns deles discretamente Eu vou acabar com ele. A barra está limpa, Steve. Vamos. Steve? Qual é? Eu acabei de te salvar. Faz de topo. Eu sou Deus. Eu tenho todos vocês. Isso é o que eles chamam de amor exigente. Meu Deus. O que foi que eu fiz? Eu nunca simpatizei com esses caras. Mas hoje eu queria acabar com eles. De maneiras que eu nem gosto de pensar. Relaxa. Não foi culpa sua. Eu tenho uma pausa aqui para comer. 76. Ah, não.